Grande Vila Morena Grande Vila Morena Grande Vila Morena Em cada esquina un amigo Em cada rostro igualdade Grande Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande Vila Morena Em cada rostro igualdade O povo é que mais ordena A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade A sombra de uma zinheira A sombra de uma zinheira A sombra de uma zinheira